Pessoal, realmente esse Walmart é encantador mesmo, você encontra de tudo aqui e uma coisa que me deixa impressionado é o espaço de uma prateleira para outra, o espaço de uma para outra. A organização, se deixa qualquer dona de casa com água na boca, a dama de vermelho, ah não, é só a bolsa que é vermelha aí, é a dama de azul, Lady Blue, Lady Blue, ela nem está ouvindo o que eu estou falando aqui, deixa ela aí, não está nem ouvindo. Gente, o Walmart é isso aqui, mas é impressionante aqui, é a organização, o espaço que as pessoas têm para percorrer isso aqui, agora eu vou dizer uma coisa, eu venho aqui nos Estados Unidos e não acho nada barato não, eu nem entendo como é que esse pessoal vem do Brasil, comprar aqui nos Estados Unidos, nos Estados Unidos para revender aí no Brasil, eu não entendo não, porque aqui não tem nada barato, aqui tem de tudo, tudo, do bom e do melhor, olha aí, aqui tem tudo, do bom e do melhor, mas meu amigo, eu vou dizer, e organização, engraçado, aí no Brasil, às vezes eu vou no mercantil e eu não encontro uma cesta de lixo aí no Brasil, nos mercantins aí do Brasil, aqui a gente encontra, viu, agora o que a gente vê aqui é organização, e olha o tamanho, e olha o tamanho, é o mundo, é o mundo, é o mundo, e você tem de tudo, você tem de tudo, de tudo, de tudo, olha o tamanho das prateleiras aqui, aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho aqui, pode botar uma fila de 10 pessoas que acabam aqui dentro, então não tem aquele negócio do Brasil que é tudo apertado, não, aqui tem espaço para as pessoas circularem, climatização 10, organização 10, é tudo 10, é tudo 10, e tem de tudo, e tem de tudo, e aqui você está aqui dentro, viu, pensou aí de um shopping grande aí de Fortaleza, que foi assaltado agora, você aqui não tem medo de assalto não, nem no meio da rua, aqui você não tem, aqui, deixa, deixa, ah, porque não dá para eu virar aqui, não ia mostrar aqui, uma coisa aqui, aqui você, você não tem medo de assalto não, aqui não tem assalto nem, nem no meio da rua, imagina dentro de uma potência dessa aqui, como é o Walmart, o que você vê aqui é muita organização, muita segurança, o estacionamento é gratuito, viu, pessoal aí do shopping do Brasil, que gosta de explorar o consumidor, estacionamento gratuito aqui, viu, e não tem assalto aqui dentro não, viu, é o mundo, parabéns, Estados Unidos.